A gente já falou agora há pouco aí de Vale, né? E eu queria falar um pouquinho que um dos setores que tem puxado a Bolsa recentemente é ligado à commodity, né? Existe até um debate aí sobre a duração do ciclo, se vai se estender mais ou se já estaria ali próximo ao fim. Queria saber sua opinião aí sobre as empresas ligadas a esse setor. Você acha que elas vão continuar ajudando a puxar a alta da Bolsa? Ah, o cenário é muito positivo, tá? Não tem muito o que falar, o cenário é positivo, o fluxo é muito forte mesmo. A gente viu Vale no final do ano passado em torno de R$ 60,00. Hoje o papel já trade em torno de R$ 100,00 e alguma coisa, R$ 110,00. Um preço justo ali para Vale que a gente vê e até o preço que a gente tem em alvo. Nesse momento, R$ 111,04. Exato. E o preço e o que impacta a nossa visão e o que a gente olha é o preço justo que a gente tem. A gente tem uma parceria muito grande aqui com uma casa de análise que é conceituada no mercado e o preço-alvo para Vale é de R$ 150,00. Se você começar a pensar o quanto estava esse papel no ano passado, é uma esticada muito grande, é um fluxo que não para. E logo na puxada que a gente viu dessa saída do patamar de R$ 60,00 para R$ 100,00, a gente viu muito investidor estrangeiro comprando. A puxada não foi proveniente de investidor nacional puxando, foi mais o estrangeiro puxando. O estrangeiro puxou esse papel, o estrangeiro se posicionou no papel. Então, esse ciclo não vai acabar por agora, vai durar pelo menos uns três anos.